Vai ser bem louco, não tem mistério. Você pula, espera um pouquinho, puxa a cordinha. Tamo junto, hein? Se alguma coisa der errado, você me chama. Tô ligando a mais. No 3, 1, 2, 3, uhul! Você não põe sua vida nas mãos de qualquer um. Só a Unimed tem a maior rede de hospitais e laboratórios conveniados, farmácias, vacinas, fisioterapia e outros benefícios exclusivos. Além da melhor e maior equipe médica cooperada. É por isso que quem tem Unimed tá bem.